Essas cenas têm se repetido com frequência nos últimos dias pela região. O trabalho dos bombeiros em situações de incêndios ambientais é para evitar que as chamas cheguem até as casas próximas. O problema é que com o tempo seco e a falta de chuvas, essas ocorrências aumentam. Na área de abrangência do décimo grupamento de bombeiros responsável por 27 municípios da região de Francisco Beltrão, já foram 149 incêndios florestais somente este ano, quase 30% deles agora no mês de abril. Apenas agora no mês de abril, em 22 dias, nós já atendemos 49 desses 159 incêndios. Então foram 110 nos primeiros três meses e já tivemos 49 nos últimos 22 dias, o que mostra que a incidência aumentou demais, tendo em vista o início da seca, um ar mais seco, menos chuvas. E o início das chamas se deve por vários fatores, mas o principal, a intervenção humana. Limpeza de terrenos baldios e beiras de rodovia são as maiores frequências de incêndios ambientais, o que atrapalha muito, atrapalha a visibilidade do tráfego, pode causar acidentes, e também atrapalha no convívio das famílias, que mostram aí uma preocupação com fumaça e fuligem dessas queimadas que prejudicam muito a vida das pessoas. Por isso, os bombeiros pedem para que a comunidade tome alguns cuidados. Respeite o terreno do vizinho, respeite as áreas limítrofes, todo o espaço do município. Então é importante que não sejam feitas queimadas em áreas tanto remotas como dentro da cidade. Tudo isso causa um efeito devastador para o ser humano e atrapalha muito o convívio. Obrigado.